Oi galera, boa tarde, a gente vai fazer a torta na cara, isso mesmo, terá várias perguntas e sem errar, leva a torta na cara, e deixa o like, entra no canal, é aqui no tininho. Chama o namorado da Barbie, valendo, Emily responde, 5, 4, 3, 2, 1, passa ou repassa? Você sabe ou não? Não. E como é o nome do namorado da Barbie? Não. Torta na cara da Emily. Vai, vem. Aê, próxima rodada. Valendo, vai. Quem é a cumilona da turma da Mônica? Valendo. Matali. O Enio acertou. Torta na cara da Emily. Aê. Ela tá rezando. Valendo, agora é a rodada. Qual o brinquedo da Peppa? Valendo. Vai, quem é? Qual que é o brinquedo da Peppa? Responde. É... Não sei. É, também não sei. É, sim, o Tete. Torta na cara do rei. Vai. Próxima. O que é o favorito do George? Valendo. O Henry bateu. O Henry bateu primeiro. O Henry bateu primeiro. Aê, torta na cara da Henry. Vai. Qual o nome do irmão da Maria Clara? Valendo. Tatei. É... Tata-se. Isso. Tata na cara do Henry. Vai, meu. Vai. Eu, eu. Não, Tato. Quem não gosta de tomar banho na turma da Mônica? Eu. Quem é? É o Tino Sabe. Errou. Sabe, Henry? Tastão. Muito bem. Torta na cara, Emily. É. Isso. É gostoso. Qual o nome do cachorro do Mickey? Valendo. 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 Eu não. Tato. Então, sabe aí. Puto. Muito bem. Torta na cara da Emily. Eu. 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 Aê. Vamos lá. Vem cabelo. Qual o nome do marido da franjapa? Não sei. É o Isinho. Muito bem. Com a cintura aí. Torta na cara do irmão. Uh! Que delícia. Que delícia. Não. Mão na cintura. Um de frente pro outro. Se encarando. Vamos lá. Penúltima pergunta. Qual o nome do desenho com cachorros heróis? Valendo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Você sabe, Emily? Não. E você, Emily? Sabe? Não. Torta na cara dos dois. Um dá no outro. Patrulha canina. Isso. Vai, Emily. Vai. Sim. A gente pro outro. Última pergunta. Qual o nome dos cachorros da franjapa? Não sei. É. Não sei. Tô. Cinco. Vai pensando. Quatro. Três. Dois. Um. Sabe, Henry? Sim. Dê mão e Helena. Torta na cara da irmã. Uh! Uh! Tchau, tchau, galerinha. Não esquece de dar o like. Se inscrever no canal é ativar o tininho. Beijos. Beijos. É hora da vingança. Por que hora da vingança? Pois é. Por quê? Não tá sabendo? Não! 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 Que delícia! Tchau, tchau, tchau!